CAPÍTULO 34 DEVOLVENDO A ALMA DE UM CULTIVADOR Durante anos, Esu foi um dos oito guardiões. Ele só conhecia a pílula da purificação celestial por causa disso. Porém, mesmo Esu apenas viu tal pílula uma vez na vida. A única pessoa que já utilizou uma pílula da purificação celestial, foi o imperador Yangao e Esu só pôde constatar que a pílula de Zaltian era verdadeira, porque foi o próprio Esu quem entregou a pílula da purificação celestial para Yangao. A pílula da purificação celestial era uma medicina extremamente complexa e difícil de ser criada. Para refinar uma pílula daquela, os mais habilidosos alquimistas do continente Andrus levaram cerca de dois meses e utilizaram os tesouros mais variados como ingredientes. Para se ter uma ideia, o item mais barato que eles utilizaram, tinha um valor monetário que era capaz de comprar a província dourada inteira. Também, foi necessário que 15 dos mais habilidosos alquimistas da dinastia Yang, trabalha assim incessantemente, dia e noite, para poder refiná-la. A sensação e a energia que emanava da pílula que estava nas mãos de Esu eram as mesmas que ele sentiu quando segurou a pílula da purificação celestial de Yangao. De alguma forma, Esu sentia que aquela pílula que ele estava segurando no momento, era até mesmo superior quando comparada com a outra. O choque na expressão de Esu permanecia, ele não podia acreditar no que estava acontecendo. A pílula da purificação celestial, que precisou dos mais valiosos tesouros e de um número altíssimo de excelentes alquimistas para ser criada. Foi criada em apenas alguns segundos e utilizando apenas os ingredientes mais básicos que alguém poderia pensar. Isso era simplesmente impensável. Zaltian gargalhava interiormente, pois era evidente que Esu estava confuso ao extremo. Hélder, o senhor conseguiu analisar. O Hélder sabe sobre os efeitos dessa pílula. Zaltian perguntou enquanto sorria de prazer. Fazer um Hélder como Esu ficar em tal estado, causava um sentimento de diversão imensurável em Zaltian. Após ouvir as palavras de Zaltian, Esu se esforçou ao máximo para recuperar a compostura. Esu balançou a cabeça como se estivesse tentando retomar a sanidade. Ele olhou para Zaltian e o segurou pelos ombros e então começou a chacoalhar Zaltian enquanto perguntava, Júnior, como isso é possível? Como você fez essa pílula, utilizando apenas aqueles ingredientes? Você nem mesmo utilizou um processador espiritual. Você tem ideia do que esta pílula da purificação celestial pode fazer? Você sabe o quão valiosa ela é? Kog, Kog. Por favor Hélder, pare de me balançar. O meu ferimento ainda dói. Zaltian tossiu e pediu para Esu se recompor. Esu percebeu o quão imaturo estava sendo e soltou os ombros de Zaltian. Esu ergueu o corpo e ajeitou o seu manto. Júnior, me desculpe. Está parecendo que eu é quem sou o Júnior aqui? Mas me responda logo. Isso é algo incrível, até mesmo eu confesso que perdi a compostura. Esu se desculpou e explicou. Zaltian riu e ajeitou a sua túnica. Ele então começou a dar as explicações para Esu. Hélder, é bom que o senhor conheça essa pílula, pois assim fica mais fácil de entender o grau dela. Bom, como eu disse anteriormente, tudo o que eu disse é verdade. Quanto à questão dos ingredientes. Para tudo na natureza, existe uma espécie de compensação. Um tesouro pode ter um valor e uma qualidade de propriedades muito grande, mas, desde que você entenda sobre os mais diversos tipos de medicinas e as suas composições, é possível, com os materiais certos, retirar somente as propriedades necessárias de um ingrediente e combinar com outras, a fim de transformar essa mistura em uma medicina muito mais poderosa. Por exemplo, a extremamente valiosa raiz do salgueiro celestial, pode ser substituída por 30 ramos da videira purificadora e 20 sementes de um salgueiro do sol, esses dois ingredientes abundam na província dourada. Mas para fazer isso, o alquimista precisará ter um conhecimento absurdo sobre os mais diversos métodos de refino. Para que o senhor tenha uma ideia, nesses poucos segundos, somente para criar uma composição igual à da raiz do salgueiro celestial, eu fiz cerca de mil e duzentos processos diferentes e utilizei 35 métodos de refino diferentes. Quando Zaltian terminou de falar, Exu estava com a boca totalmente aberta. O grau de conhecimento técnico, e a perícia que Zaltian demonstrou, era realmente de cair o queixo. Júnior, então você está dizendo que você pode criar qualquer tesouro do mundo, utilizando apenas os ingredientes mais básicos? Exu o perguntou. Zaltian, não? Algumas coisas no mundo são impossíveis de serem alteradas ou elevadas. Mesmo que eu, e somente eu, seja capaz de realizar os métodos que eu te disse, coisas como núcleos espirituais, por exemplo, não podem ser alteradas. Os núcleos espirituais estão ligados à alma e à vida, então eles não podem ser modificados. Nem mesmo eu tenho essa capacidade. O espantado Exu o assentiu com a cabeça concordando. Zaltian, é o der, quanto à questão do processador espiritual. Cada um daqueles selos que eu fiz tem a mesma função de um processador espiritual. Porém, os selos refinam numa velocidade infinitamente maior e são totalmente livres de impurezas, diferente do processador espiritual. Os selos também podem ser unidos e transformados em uma matriz, sendo assim, eu consigo controlar todos ao mesmo tempo e executar as mais diversas tarefas, de forma simultânea. Isso seria impossível se eu tivesse que utilizar 35 processadores espirituais. Apesar de não entender praticamente nada do que Zaltian estava falando, Exu percebeu que Zaltian tinha um conhecimento imensurável sobre tudo aquilo que ele dizia. Exu desejava do fundo do coração, que o mestre Dukian estivesse ali. Assim Dukian poderia confirmar melhor as coisas. Sem mencionar que isso seria um aprendizado enorme para Dukian. Antes de continuar, Zaltian olhou para Exu e perguntou, Hélder, eu gostaria de saber. Quais são os efeitos, que o senhor conhece, dessa pílula da purificação celestial? Após ouvir aquela pergunta, Exu se sentiu estranho, pois parecia como se Zaltian estivesse dando uma aula para ele. Mas Exu não se sentia desconfortável, aquilo era apenas estranho. Exu coçou a cabeça enquanto respondia, Júnior, essa é apenas a segunda vez que eu toco em uma pílula da purificação celestial. Até onde eu sei, os efeitos dessa pílula são incríveis. Ela pode purificar todos os meridianos de uma pessoa, dessa forma, a energia espiritual pode percorrer muito mais rápido e qualquer técnica poderia ser utilizada numa velocidade absurdamente maior. A pílula da purificação celestial também pode purificar o restante do corpo de uma pessoa. As funções corporais, reflexos e sentidos de uma pessoa, triplicariam após utilizar essa pílula. A absorção de energia espiritual aumentaria e por um período de tempo, uma pessoa seria capaz de absorver uma enorme quantidade de energia espiritual. Estima-se que a habilidade de absorção de energia espiritual aumenta pelo menos cinco vezes após ingerir a pílula da purificação celestial. Exu explicou, detalhadamente, todos os efeitos da pílula da purificação celestial. Não era por menos que ele estava tão nervoso quando Zaltian a entregou para ele. Zaltian escutou, mas ele balançou a cabeça em desacordo e começou a falar, Hélder, todos os efeitos que o senhor acabou de dizer estão corretos, porém, isso só é obtido através de uma pílula da purificação celestial impura. Esses efeitos estão muito aquém de uma pílula da purificação celestial legitimamente pura. Apesar de ter sido corrigido por Zaltian, Exu não ficou bravo, ele apenas continuou olhando para Zaltian enquanto mantinha uma face cheia de expectativas. Zaltian, Hélder, após o senhor me contar a sua história, eu percebi algo. Eu acredito que durante a sua luta contra aquele guardião, o senhor recebeu danos severos e a sua cultivação, além de diminuir, estagnou. A face de Exu mudou. Isso foi porque Zaltian tinha acertado em cheio. Júnior, como sabe disso? E por que está dizendo isso? Exu o perguntou com uma cara estranha. Zaltian, Hélder, não se ofenda, eu apenas quero ajudar. Quando o senhor terminou de me contar a sua história, eu percebi que a sua força atual, está muito aquém do que ela fora anteriormente. Eu deduzi que o senhor tinha sido seriamente ferido e por isso, a sua energia espiritual não é mais a mesma. Mas, e se eu te disser, que essa pílula da purificação celestial, que está em suas mãos, pode curar o seu corpo e recuperar uma grande parcela da sua energia espiritual? Exu realmente estava naquela situação descrita por Zaltian. Mas, após escutar o que Zaltian disse, Exu não teve nenhuma reação exacerbada, ele apenas demonstrou uma certa melancolia no seu olhar. Júnior, eu sempre tentei me curar e recuperar a minha antiga força. Eu estou extremamente feliz na escola estrela da guerra. Apesar de eu não treinar os mais talentosos jovens do continente, eu gosto do que eu estou fazendo aqui. Ver e ajudar a nova geração a crescer é realmente algo muito prazeroso e eu não quero mais sair deste lugar. Mas, o que você está dizendo, realmente tocou no meu ponto fraco. Por muitos anos, eu treinei incansavelmente e lutei bastante para chegar onde eu cheguei. Mesmo que eu esteja feliz e não queria sair daqui. Recuperar a minha antiga força, é algo que traria de volta metade da minha alma. Somente ter a sensação daquele poder correndo em minhas veias novamente, faria com que eu me sentisse profundamente contente. Após Esu terminar, Zaltian se sentiu um pouco emocionado. Esu estava feliz na escola estrela da guerra e fazia questão de enfatizar isso a todo momento. Mas Zaltian sentiu uma espécie de sentimento oculto nas palavras de Esu. Foi nesse momento, que Gold falou na consciência de Zaltian. Era de se esperar. A vida de um artista marcial está profundamente ligada à sua cultivação. Perder tudo aquilo que ele tanto batalhou para conseguir. É um golpe duríssimo, para qualquer um. Zaltian, isso é realmente triste. Perder os resultados de uma vida inteira, isso deve ser. Espera aí. Por que a gente está conversando? Eu não esqueci que você me apunhalou e tentou me matar. Eu ainda estou puto com você. Ha 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 ha. Você realmente é um moleque burro. Se você falar assim comigo novamente. Eu arrancarei três dedos do seu pé. Gold avisou enquanto gargalhava. Zaltian não se atreveu a responder. Ele sabia que Gold realmente faria isso se ele dissesse algo. Zaltian engoliu em seco e continuou a conversar com Esu. Helder, os efeitos da pílula que o Senhor está segurando são duas vezes maiores do que a outra que o Senhor viu. Além de todos os benefícios que o Senhor disse, aumentados duas vezes, essa pílula da purificação celestial também pode restaurar o seu corpo e suas veias espirituais. Se o Senhor consumi-la, eu acredito que em dois anos, se o Senhor se dedicar ao cultivo novamente, o Helder vai recuperar a força que perdeu. Após um breve momento de susto, foi impossível para Esu não ostentar um enorme sorriso em sua face. Júnior, você quer dizer que, Esu estava com receio de terminar a pergunta. Ele estava com medo do que Zaltian iria dizer. Ela é sua. Essa pílula da purificação celestial é um presente que eu estou te dando. Zaltian disse com um enorme sorriso no rosto. Esu não podia acreditar naquilo que ele estava ouvindo. Ele olhou para a pílula da purificação celestial que estava na sua mão e relutou em aceitar. Júnior, essa pílula. O valor dela. Você poderia comprar um país inteiro com ela. Zaltian já esperava por aquilo, mas ele simplesmente aumentou o seu sorriso e falou, Helder, não se preocupe com isso. Ela não tem valor algum para mim. Isso é porque o poto, que me concedeu esse poder, me proibiu explicitamente de usar essas habilidades para enriquecer ou aumentar o meu cultivo. Enquanto falava, Zaltian fez questão de enfatizar a palavra poto. Era como se ele estivesse mandando um recado para alguém. Esu não entendeu o porquê da palavra poto, mas ele compreendeu muito bem os motivos de Zaltian. Ele entendeu que Zaltian refinou a pílula da purificação celestial somente com o intuito de presentear Esu. Como Esu poderia recusar isso? Isso seria extremamente indelicado e grosseiro de sua parte. Quando Zaltian terminou de falar, o destinatário do recado entendeu e falou na consciência de Zaltian. Moleque! Eu estou ouvindo isso! Anda logo! Me peça desculpa! Gold ordenou com raiva. Enquanto Gold falava, Zaltian sentiu uma imensa força que estava puxando o dedo mindinho, do seu pé direito. Zaltian fez uma cara terrível. A dor que ele estava sentindo era como se alguém estivesse tentando arrancar o seu dedo fora. Desculpa! Desculpa! Eu não vou falar isso de novo! Eu estou arrependido! Solta! Por favor, solta! Zaltian implorava para Gold largar o seu dedo. Lentamente, Gold aliviou o puxão e riu, rá 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 rá! Isso aí! Bom garoto! Bom garoto! Zaltian se sentiu como um cachorro que estava sendo corrigido. O seu dedo ainda latejava enquanto ele murmurou. Que merda de mestre! Me tratando como um animal! Ele está no meu corpo! Eu é quem devia colocar uma coleira nele! 1. O que você disse? Não se esqueça que a gente divide a mesma consciência! Eu posso escutar claramente os seus murmúrios! Gold disse com uma intenção sinistra na sua voz. Logo após, ele começou a puxar o dedo mindinho de Zaltian novamente, mas agora ele usava ainda mais força. Desculpa! 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 Eu parei! Eu parei! Eu perdi! Solta! Solta! Por favor! Vai arrancar! Solta! Solta! Zaltian implorou incessantemente. Uf! Se você falar essas merdas de novo! Eu não vou soltar, eu vou arrancar os dedos do seu pé, lentamente, um após o outro. Gold avisou enquanto parou de puxar o dedo de Zaltian. Eu vou ser um bom garoto! Desculpa! Zaltian se humilhou mais uma vez. Gold não deu nenhuma resposta e permaneceu em silêncio. Esu não estava ouvindo as conversas que aconteciam na mente de Zaltian, mas ele podia ver claramente, a cara feia que Zaltian fazia. Desculpe, Helder, é que esse ferimento começou a doer de repente. Zaltian rapidamente olhou para Esu e inventou uma desculpa. Imagino! Você teve sorte! O mestre Duquian disse que a adaga acertou o único lugar possível que não causaria nenhum dano sério ao seu corpo. Esu o explicou. Quando Zaltian ouviu as palavras de Esu, ele se sentiu mal, pois mesmo tendo todo aquele conhecimento sobre medicina, Zaltian não tinha vistoriado o seu corpo e percebido aquilo. Ao que parece, Gold acertou Zaltian a fim de ajudá-lo, pois se Zaltian saísse do departamento de punição sem nenhum ferimento, isso levantaria as mais diversas suspeitas e talvez, Zaltian começasse a ser visto como um traidor ou espião na escola estrela da guerra. Zaltian abaixou a cabeça e murmurou em sua consciência. Gold! Obrigado! Gold, um! O que você disse? Fale mais alto, eu não estou escutando. Gold provocou. Zaltian se remoeu de raiva naquele momento. Ele sabia que Gold estava brincando com ele. Nada. Se você não escutou, eu não vou repetir. Zaltian disse. Gold não disse nada, mas Zaltian sentiu uma sensação estranha. Era como se alguém estivesse dando alguns tapinhas na sua cabeça. Era como se alguém estivesse recompensando um animal de estimação. Gold! Pare com isso! Zaltian disse furioso. Ha 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 ha! Gold gargalhou e ficou quieto novamente. Após aquela cena constrangedora, Zaltian se lembrou de algo e perguntou ansiosamente para Esu. Elder, se eu fui ferido para tal extensão? Quem me tirou do departamento de punição? Eu quero recompensar e agradecer a essa pessoa. Esu, Júnior, a pessoa que te encontrou e te trouxe até aqui. Está internada no quarto ao lado. Ela teve alguns ferimentos nas mãos devido ao esforço que ela fez para abrir a cela, ela também esgotou a sua energia espiritual a fim de te trazer aqui. Ela desmaiou devido ao esgotamento de energia espiritual e ao trauma mental. Mas ela está bem e deve se recuperar ainda hoje. Zaltian ficou surpreso com o esforço que essa pessoa fez para ajudá-lo. Ele tomou a decisão de que ele iria definitivamente, recompensar essa pessoa por isso. Mas a ansiedade era maior e ele interrompeu Esu. Desculpe, Elder, mas quem foi? Esu abriu um grande sorriso enquanto disse, Júnior, você é afortunado por ter alguém que faça isso por você. A pessoa que te salvou Foi a jovem Ming-Chui Após ouvir aquilo, Zaltian deu um pulo da cama e ficou de pé. Com os olhos brilhando e uma grande agitação na sua voz, ele disse, Ming-Chui Onde ela está? Eu quero vê-la imediatamente. As palavras do impaciente Zaltian não surpreenderam Esu. Ele apontou para o lado e disse, Ela está no quarto da esquerda. Assim que as palavras de Esu saíram da boca, Zaltian correu com um enorme sorriso no rosto e após passar por Esu, ele disse alegremente, Elder, aceite a pílula da purificação celestial e não me faça essa desfeita. Agora, eu vou visitar uma beldade e conquistar o seu coração. Esu sorriu enquanto Zaltian saiu como um vulto e a porta bateu após a sua saída.